Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. É nem garante vaga o ensino superior. 165 presos provisórios participarão das eleições deste ano. Paróquia de Santa Terezinha, do bairro do Jurunas, está nos preparativos para a festividade 2016. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses. Hospital Barros Barreto realiza a campanha de arrecadação de brinquedos. O traslado para Nanendeua terá alteração em seu trajeto. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Ana Mel. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Exame Nacional do Ensino Médio, que foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que saem da educação básica. Em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior e garantiu mudanças significativas tanto no perfil de quem ingressa na universidade quanto nas próprias instituições como a Universidade Federal do Pará. Quando passou a ser utilizado, o Enem não alterou muito a metodologia na Universidade Federal do Pará para o ingresso do estudante no ensino superior. As provas que nós elaborávamos até quando aplicamos essas, elas tinham a mesma forma de ser criada, a metodologia de se questionar o aluno, o assunto que desejávamos cobrar dentro do vestibular. Então o Enem veio com essa mesma formatação de como elaborar a prova, a visão que o aluno tem que ter do assunto e a resposta que ele vai buscar a respeito do que ele compreendeu e assim ele assimilou. O formato de cotas também já existia, mas o Enem acrescentou 25% das vagas para quem é de família de baixa renda. Já vínhamos aplicando o sistema de cotas quando em 2012 veio a lei, que seria para todas as universidades públicas, e nós já estávamos adequados. Nós já tínhamos 50% para cotista, 50% para não cotista. Dessas cotas, 40% era para estudantes de cor. E o que adentrou como elemento novo que a lei trouxe foi exatamente atender a pessoas de baixa renda, onde 25% das vagas cotistas, elas são distribuídas para essas pessoas. Além dessas mudanças, o Enem ampliou o alcance da avaliação da UFPA. Antes, a instituição chegava a apenas 19 cidades. Hoje, estudantes de 79 cidades do Pará têm a chance de ingressar na instituição. Hoje o Enem, com o apoio logístico que o MEC tem, tanto dos Correios como das Forças Armadas, atingiram 79 cidades dentro do estado do Pará. Isto veio facilitar jovens que haviam encerrado, ou estão encerrando, o ensino médio, e desejavam ingressar numa universidade. São 79 cidades dentro do estado que eles podem se inscrever, fazer a prova do Enem. E, posteriormente, quando uma das universidades do estado abre o concurso, que agora as inscrições são todas online, as pessoas, mesmo lá das suas residências, podem se inscrever, concorrer e torcer pelo sucesso. Para a região norte, o Enem também aponta um diferencial, uma vez que a avaliação do ensino apresenta um percentual menor que nas demais regiões do país. Chegamos à conclusão que existe uma defasagem de aproximadamente 10% em relação à média nacional. Aí o que o CONCEP, o Conselho Superior de Pesquisa, resolveu fazer. Criar uma bonificação a todos os alunos que cursaram todo o ensino médio dentro do estado do Pará e dos demais estados da região norte. Ganham 10% de bônus, com isso a média chega a se equiparar com as demais dos outros estados. No ano passado, cerca de 125 mil estudantes se inscreveram para vagas na UFPA. Atualmente, a instituição oferece 7.500 vagas. É uma das maiores do Brasil em número de oferta. Quem concorre a essas vagas hoje tem um perfil diferente de 16 anos atrás. Inicialmente, achávamos que muitos dentro da universidade achavam que a cota iria cair a média dos alunos. Mas nós temos acompanhado a evolução dos estudantes cotistas que, na realidade, chegamos à conclusão de que as cotas abriu a oportunidade para o ingresso. Isso sim. Mas eles aqui dentro fazem a mesma forma de querer aprender, de querer colar grau. Temos alunos cotistas que, durante os quatro anos de graduação, tiraram 10 em todas as disciplinas e receberam o diploma, além do seu diploma de graduação, um diploma de honra ao mérito pela façanha de ter, em todas as disciplinas, obtido a nota máxima. Além das mudanças dos alunos, o Enem possibilitou a luta por novas universidades. E hoje, o Estado do Pará ganhou mais duas instituições federais. Nossa intenção, desde uns 25 a 30 anos atrás, quando criamos exatamente a interiorização do ensino superior, foi com muita dificuldade, com pouco apoio, mas com mais garra da universidade, que nós desenvolvemos em 10 cidades do Estado, os nossos campi, e sabíamos que, na evolução, com a quantidade de cursos que cada uma foi obtendo, elas iriam um dia se transformar. Quem ganhou foi o Estado. O Estado ganhou porque ampliou o número de universidades federais dentro do Estado do Pará. Marabá e Santarém, hoje, são grandes universidades e teremos futuramente novas outras universidades. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região ordenou que a empresa Vale deposite mensalmente 3 milhões de reais para as três aldeias Xicrim, afetadas pelo empreendimento Onsapuma, de extração de níquel, na região sudeste do Pará. A partir do próximo dia 19 de setembro, e de acordo com a decisão do desembargador Antônio Souza Prudente, a Vale terá que depositar mensalmente um milhão para cada uma das três aldeias Xicrim. Os valores deverão ser repassados até que a Vale cumpra as obrigações de compensação ambiental relativas ao empreendimento nunca efetivadas. A decisão atende pedido das associações indígenas Xicrim e teve parecer favorável do Ministério Público Federal. No mês passado, Xicrim e MPF assinaram um termo de ajuste de conduta que definiu exatamente como serão aplicados os recursos da compensação ambiental da Onsapuma. No próximo dia 2 de outubro, os municípios escolhem seus representantes. Nesse dia, quatro casas penais também participarão das eleições com os votos de 165 presos provisórios. Os centros de recuperação de Breves, Paragominas, Redenção e Toméaçu participarão das eleições municipais. Foi assinado um termo de cooperação entre a SUZIP, o Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública, a OAB, para que nós pudéssemos viabilizar a implantação de sessões eleitorais no sistema penitenciário e assim poder assegurar o exercício do voto para a população privada de liberdade que seja constituída de presos provisórios. Aqueles que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, ainda podem, em tese, exercer o voto. Uma das dificuldades de se realizar a votação dentro das unidades prisionais é a questão da falta de documentação dos internos do sistema penitenciário. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral realizou no mês de maio deste ano dentro das casas penais uma ação para viabilizar a documentação necessária a partir do interesse de cada preso provisório. Não é uma tarefa fácil, principalmente porque nós temos presos de várias comarcas de culpa que estão recolhidos em outras unidades prisionais por vezes afastadas da sua comarca de culpa pelo fato de que na sua comarca de culpa não há uma unidade prisional naquele município. Então, ele é recolhido em um município próximo aonde há uma unidade prisional. Por conta disso, é necessário verificar, primeiro, se aquele interno tem interesse em mudar o seu domicílio eleitoral para que ele possa exercer o voto em um município onde vai haver uma urna. Caso ele não queira, ele tem todo o direito, ele poderá manter o seu domicílio eleitoral originário e ao sair da prisão justificar o porquê não votou. E para aqueles, então, que foi possível fazer todo o recolhimento da documentação necessária para que ele possa ser inserido naquela sessão eleitoral daquele município daquela unidade prisional, esses aí, então, vão poder exercer o voto. No dia 2 de outubro, 165 presos provisórios votarão em candidatos de quatro municípios. Para esse momento, a SUZIP realiza a organização da segurança. A unidade prisional, ela se prepara para receber a urna eletrônica, as pessoas que irão trabalhar como mesários, como presidente de mesa e mesários serão os próprios servidores daquela unidade prisional que vão ser, vão atuar naquele momento como presidente e mesários. Ela é montada dentro de uma sala na área administrativa da unidade prisional e os internos que são cadastrados para votar, eles são retirados um a um, são levados até a sessão eleitoral para que ali possam exercer o seu direito ao voto. E a sessão eleitoral vai funcionar com toda a ambiência como qualquer sessão eleitoral aqui fora do universo prisional. Inclusive, nessas sessões eleitorais poderá haver também a presença de fiscais dos partidos, dos candidatos, de todos os partidos que concorrem ao certame eleitoral sem problema. Claro, desde que esses fiscais estejam devidamente cadastrados na justiça eleitoral nessa condição e passem pelo processo de controle de acesso para adentrar a unidade prisional já que é um espaço de segurança. No período de 19 a 30 de setembro acontece em todo o país a campanha nacional de multivacinação. O dia acontece no sábado, dia 24 de setembro. Carolina Guimarães tem os detalhes. O objetivo da campanha é atualizar o calendário de vacinação de crianças e adolescentes. Para falar sobre essa ação, isso aqui é ao meu lado a coordenadora estadual de imunização, Jair Ataíde. Muito obrigada por conversar conosco. Tem um foco maior para os adolescentes essa campanha. É verdade. Neste ano, a campanha nacional de multivacinação convida os adolescentes de 9 a 14 anos para comparecer aos postos e aí nós vamos atualizar a vacina triviral sarampo, cachumba e rubeula e também convidamos as meninas de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos para irem até o posto para receber a primeira ou segunda dose da vacina contra o HPV. Os adolescentes são uma preocupação maior? Tem uma dificuldade maior de atingir esse público? O público adolescente pouco frequenta as unidades mas ele também sabe que as vacinas são proteção e que ele já vacinou quando criança. Agora é o momento de que tem algumas vacinas que precisa de uma dose de reforço para protegê-los mais e é por isso que nós estamos aguardando todos os adolescentes de 9 a 14 anos aos postos de vacinação. É um momento também para os responsáveis e a campanha já inicia na próxima segunda-feira. É, nós temos exatamente do dia 19 ao dia 30 o grande momento dessa multivacinação. Nossas salas de vacina terão bancadas esperando essa população e nós contamos com os responsáveis com os pais com a vizinhança com a comunidade em geral. Precisamos proteger a nossa população e esse é um grande momento. Então todos aos postos de vacinação inclusive todas as crianças menores de 5 anos com o cartão de vacinação. E no dia 24 tem o dia D de vacinação? É, o dia 24 é o grande dia da mobilização nacional é onde teremos postos de vacinação em escolas em centros comunitários em praças é um grande momento também de vacinar mas todo dia as salas de vacinas estão abertas esperando essa população. Então vamos lá ter uma boa campanha de multivacinação. Muito bem a vacina é uma forma de proteção então você é de casa que é responsável ou que é o adolescente que quer fazer a vacinação basta comparecer aos postos de saúde lembrando que a campanha inicia nesta segunda-feira. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde pesquisadores brasileiros e britânicos conseguiram confirmar a relação casualidade entre vírus da Zika e a microcefalia em recém-nascidos e recomendam que as autoridades de saúde em todo o mundo se preparem para uma epidemia global de casos de microcefalia e outras complicações ligadas ao vírus. Pedem ainda que o Zika seja oficialmente adicionado a uma lista de infecções que podem ser transmitidas para gestantes e seus bebês como a toxoplasmose a rubéola e o herpes. O Zika vírus já foi detectado em 61 países a maioria deles nas Américas segundo a Organização Mundial da Saúde que em fevereiro declarou a epidemia uma emergência internacional e reiterou o status no último dia 2 de setembro. A Agência de Inovação Tecnológica da UFPA promove na próxima semana a qualificação para estudantes e empresários. A programação será de minicursos voltados para o aperfeiçoamento do perfil empreendedor dos participantes. Mayra Leal tem mais informações. Marcos estão disponíveis 80 vagas para as atividades nos dias 19 e 20 de setembro. Para se inscrever os interessados devem procurar o site da UFPA até a véspera do evento. Lembrando que os minicursos ocorrem no auditório da Universitec no campus profissional da Universidade Federal do Pará no bairro do Guamá. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A paróquia de Santa Teresinha no bairro do Jurunas está nos preparativos finais de sua festividade que ocorre dos dias 22 de setembro a 2 de outubro. Entre as ações a paróquia realizou nesta semana um retiro espiritual com a presença do padre Antônio Maria. Foram três dias de espiritualidade. Na igreja de Santa Teresinha no bairro do Jurunas centenas de paroquianos se prepararam para a festividade em reflexão. O tema da Semana da Misericórdia é o mesmo da festa. No jubileu da Misericórdia cantemos com Santa Teresinha as Misericórdias do Senhor. A festividade para nós tem início com o retiro. São três dias de retiro onde o nosso paro com o senhor Marcelino nos presentiu a comunidade com a presença do padre Antônio Maria. E vem só encrandecer o nosso conhecimento um ponto de vista diferente da palavra de Jesus Cristo e conhecimento da nossa padroeira Santa Teresinha. O padre Antônio Maria fez um convite para os fiéis viver a misericórdia a exemplo de Santa Teresinha. Um grande exemplo que ela se sentiu sempre muito fruto da misericórdia de Deus. É bonito demais ela quando começa a escrever as memórias da sua infância ela já diz né eu sou uma criança que deve muito a misericórdia de Deus sempre sentir essa misericórdia infinita de Deus para comigo e toda a vida foi isso né ela se sentiu sempre muito pequena sem méritos mas Deus é misericordioso mesmo né e é interessante que Santa Teresinha foi uma santa que segundo o confessor dela e ela mesmo testemunha isso num de seus escritos ela não soube o que foi o pecado mortal né teve as suas faltinhas claro né mas então e assim mesmo com tanta graça de Deus ela se sentia é alvo da misericórdia de Deus né Deus tratava a miséria dela com coração com amor O padre também falou sobre a alegria de via Belém dessa vez para uma programação fora do calendário do Sírio de Nazaré Eu me sinto muito feliz estando em Belém sinceramente não só no Sírio o Sírio então é a coroação de todas essas alegrias né mas estou muito feliz por estar aqui junto do Mons. Marcelino que eu conheço há tantos anos foi um dos primeiros padres que eu conheci do Pará Amor que cura amor que salve amor que venci amor que a morte não consegue destruir amor que a morte A festividade de Santa Teresinha inicia no dia 22 com programação eucarística e social na paróquia Nós temos toda uma programação montada durante oito meses a gente convida as equipes de trabalhos na parte social assim como nós também trabalhamos na parte espiritual né começando com o nosso retiro que é uma preparação espiritual para a gente poder trabalhar na festa social em momento de espírito né Amor que vem do meu Jesus E a missa de encerramento da festividade no dia 1º de outubro será transmitida ao vivo pela TV Nazaré E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens Basta enviar para o nosso WhatsApp O número é 98802-3444 E você acompanha ainda nesta edição a doença de Chagas ainda assusta os paraenses O Hospital Barros Barreto realiza a campanha de arrecadação de brinquedos Traslado para Nanindela terá alteração em seu trajeto E o bate-papo musical de hoje com a cantora Ana Mel Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde A doença de Chagas ainda assusta os paraenses e de acordo com a CESPA o Estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil Para profissionais da área da saúde a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números para conscientizar a população principalmente as crianças sobre a importância da higiene um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida quem mostra a iniciativa é Caroline Guimarães Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde A doença de Chagas é crônica e grave afeta o coração e o cérebro levando à morte Os sintomas da doença ela está enquadrada num caso de febre é síndrome febril que nós conhecemos na medicina então geralmente o que chama atenção aqui na nossa região pela nossa experiência que nós publicamos nos trabalhos é febre prolongada acima de 7 dias é que a gente tem que pensar em doença de Chagas porque ela é prolongada a febre então depois tem dor de cabeça enche o rosto enche o olho o inchaço ele desce para o corpo para as pernas e a pessoa às vezes tem manchas no corpo todinho a transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados engana-se quem teme só o açaí hoje até no sorvete é possível se contaminar ela é uma doença transmitida por alimentos por quê? porque o alimento está mal higienizado quais são os alimentos? todos todos os alimentos o açaí ele é mais visto porque ele está na mesa do paraense de manhã à tarde à noite mas todos os alimentos estão envolvidos então precisa ter cuidado desde a colheita do fruto no caso do açaí do transporte no armazenamento e no processamento assim como dos frutos saber de onde vem aquele fruto como você está comprando higienizar os frutos bastante ter cuidado no caso no armazenamento também de qualquer fruto então o cuidado se estende para todos os alimentos os dados são alarmantes de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano para combater essa doença é necessário conscientização e para conscientizar é preciso chamar a atenção é daí então que surge a ideia de um jogo diferente o Chá Game ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas para crianças de primeira série e segunda série em que a gente desenvolve ações atividades como teatro de fantoches atividades com gibis de colorir e a gente começou a perceber que as crianças durante as atividades elas se dispersavam bastante e a gente percebeu que elas se dispersavam exatamente muitas delas para utilizar o celular utilizar tablet utilizar jogos eletrônicos e a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular em formato de jogo fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática que é a prevenção da doença de Chaves o jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario mas com cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem com direito até ao égua do nosso vocabulário na verdade ele lembra o jogo clássico do Mario que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90 nos anos 2000 que é aquele joguinho do encanador que ele tenta pegar as moedas só que ele tem que se desviar dos obstáculos no nosso jogo é um jogo adaptado para a nossa região em que a gente coloca cenários da nossa região como ver o peso como a estação das docas e as dificuldades também ele tem que conseguir pegar moedas vencer os obstáculos e os obstáculos nesse caso a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal e as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado os adultos A gente já levou o jogo em algumas escolas e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva as crianças realmente param para jogar param para prestar atenção na nossa temática depois da nossa ação a gente tem uma avaliação a gente utiliza alguns indicadores e a gente percebeu que as crianças tem tido uma positividade tem tido uma retenção de conhecimento com relação a temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo e aí além disso tem alcançado adolescentes também que não era nosso alvo mas a gente tem ficado muito feliz com a repercussão junto ao público mais adulto E agora vamos falar de meio ambiente A delegacia do meio ambiente da polícia civil aqui do Pará apreendeu ontem cerca de 500 aves de várias espécies em um cativeiro na estrada do Chapéu Virado no distrito de Mosqueiro na região metropolitana de Belém Entre as aves foram flagrados 120 galos usados em rinhas com sinais de mutilações e maus tratos A apreensão ocorreu após denúncia Segundo a polícia civil um rapaz que tomava conta da propriedade foi conduzido para a seccional de Mosqueiro por policiais da DEMA Os animais foram levados a um criadouro no nordeste do Pará Foram apreendidos 33 galos 9 jabutis e uma perema uma espécie de jabuti A operação ocorreu em conjunto com o Ministério Público de Mosqueiro E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia No município de Abaitetuba nordeste paraense o final de semana será com pancadas de chuva durante o dia A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 Em Salinópolis no estado do Pará o final de semana será de muito sol sem possibilidade de chuva A temperatura ficará em torno de 27 e 30 graus E em Carutapera no estado do Maranhão os dias serão com sol coberto por nuvens sem previsão de chuva A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima chega a 32 Para quem procura uma programação que reúne pais e filhos a Feirinha do Museu da Universidade Federal do Pará surge como uma boa opção para o fim de semana Carolina Guimarães tem informações Esta é a sexta edição da Feirinha do Museu da UFPA São mais de 50 expositores E com a proximidade da Grande Festa Mariana que acontece aqui em Belém no mês de outubro pela primeira vez a feirinha terá como temática auxílio de Nossa Senhora de Nazaré Entre os produtos expostos estão camisetas toalhas e objetos de decoração A feirinha acontece no dia 18 de setembro de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde lá no Museu da UFPA que fica na Avenida Governador José Malcher esquina com o Generalíssimo Deodoro Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias O Espaço Cultural do Banco da Amazônia recebe a exposição O Sírio Vai Passando Como um Rio A mostra coletiva tem o objetivo de traduzir as festividades do Sírio de Nossa Senhora em fotografias Ao todo o acervo é composto por 25 imagens A exposição fica aberta ao público até 23 de outubro de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde e a entrada é gratuita Neste domingo dia 17 de setembro o Sesc Boulevard receberá a contação de história Clara e a Capivara com Maíra Monteiro A contação deve divertir o público que estiver no Sesc durante este domingo A contação começa a partir das 11 horas da manhã Quem for ao Parque Mangal das Garças neste domingo poderá se divertir com uma adaptação muito animada e com consciência ambiental do clássico Chapeuzinho Vermelho O teatrinho será apresentado para o público a partir das 10 horas da manhã A entrada é gratuita Formada por voluntários pacientes e funcionários a Associação dos Amigos do Hospital Barros Barreto realiza a campanha de arrecadação de brinquedo Esses brinquedos serão doados para as crianças atendidas pelo hospital Maíra Leal tem informações Marcos a ideia é arrecadar mil brinquedos para as crianças que são atendidas aqui no Barros Barreto A ideia é distribuí-las no período do Dia das Crianças Eu estou aqui com o João Batista que é presidente da Associação dos Amigos do Hospital Barros Barreto e que vai conversar um pouco conosco sobre essa campanha João, é um prazer conversar com você Obrigada por conversar conosco Me fale um pouquinho Essa já é a terceira edição não é? É a terceira edição que nós fazemos no terceiro ano e o primeiro ano nós arrecadamos uma faixa de 500 brinquedos e o segundo ano arrecadamos 600 brinquedos A nossa meta esse ano é arrecadar mil brinquedos Então a ideia é promover uma manhã um dia recreativo para essas crianças Além de brinquedo vocês precisam de outras coisas? Além do brinquedo nós precisamos distribuir lanche para as crianças pipoca, esquilha fazer uma brincadeira com as crianças para a ilusão ilusiva do dia das crianças São muitas crianças que são atendidas aqui no Barros Barreto me conte um pouco sobre essa realidade dessas crianças As crianças aqui internas aqui do Hospital Zona Barreto é uma faixa de 40 a 50 crianças agora em torno disso é uma faixa de 300 crianças que durante o dia que passam por aqui Entendi E assim como é que as pessoas podem ajudar também nessa campanha? As pessoas podem ajudar de uma maneira assim ou pode trazer aqui no Hospital Zona do Barros Barreto ou pode me ligar para mim que eu vou lá buscar a doação E quem quiser deixar aqui no Barros Barreto pode entregar aonde? E que tipo de material vocês estão aceitando? Nós também precisamos tudo bem de fraldas fraldas de geriátria fraldas para a criança Entendeu? Nós precisamos de tudo isso Precisamos de material higiênico também Nós trabalhamos também com material higiênico Nós doamos o material higiênico para os pacientes do Hospital Zona Barreto tem muitas pessoas que vêm do interior não tem recurso e a gente o nosso trabalho nosso foco é esse a gente pega o material higiênico a gente doa para essas crianças para essas pessoas em casos enfermos a gente também faz doação de toalhas toalhas de bandion para eles roupas também a gente muito paciente que é o acompanhante que vem de fora do interior às vezes não traz nenhuma roupa nós também nós temos um bazar que funciona dentro do Hospital Zona do Barros Barreto e isso é para agar e afundo são roupas usadas que nós arrecadamos pessoas doam essa roupa a gente troca por moeda para comprar fralda parte de dente sabonete material higiênico é o que é necessário para o paciente então além dessa campanha de arrecadação de brinquedos a doação aqui para os pacientes do Barros Barreto é contínua né isso é contínua todos os dias todos os dias a gente te doa fralda e material higiênico tá certo então senhor João muito obrigada por conversar conosco então fica aí o convite para participar dessa campanha tão bonita quem quiser fazer o dia das crianças das crianças atendidas pelo Barros Barreto mais feliz é só trazer aqui os brinquedos e outros materiais para todos os pacientes do Barros Barreto Marcos é com você e você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias faça vídeos de no máximo 30 segundos mostrando sua devoção a Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias envie pelo WhatsApp 98802-3444 A Romaria que marca o início das procissões do Sírio de Nazaré o traslado que leva a imagem peregrina pela região metropolitana de Belém terá mudança neste ano a procissão da segunda a sexta-feira de outubro terá seu percurso alterado Carolina Guimarães conversou com o diretor de procissões e tem mais informações Nós estamos aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré onde tradicionalmente sai o traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeu este ano o traslado que é a maior procissão que nós temos na festa Mariana está com algumas mudanças para falar sobre essas mudanças está aqui ao meu lado o diretor de procissões Antônio Souza muito obrigada diretor por conversar conosco mudanças que foram necessárias Primeiramente bom dia a todos as mudanças este ano uma é o retorno a outra o percurso original que ele tinha sido alterado há dois anos devido a uma obra que existia em uma das vias na prefeitura da Ananindeu este ano a obra já está concluída e ela retorna ao normal ou seja quando na BR nós entrarmos na passagem São Benedito nós iremos em vez de pela Lameda São João que foi ano passado vamos pela Jarbas Passarinho e o percurso continua igual do ano passado a outra alteração é que este ano a gente decidiu irmos no retorno na barreira da Polícia Rodoviária Federal não irmos até Marituba é bom esclarecer essa situação porque as vezes as pessoas pensam que a gente está penalizando um município no fim de semana que antecede a sexta-feira o município de Marituba recebe uma grande homenagem a imagem de Nossa Senhora vai à noite no dia 29 de setembro ela vai à noite chega do mesmo jeito com a Polícia Rodoviária Federal em carro berlinda recebe uma grande homenagem pelo município à noite pernoita no município fica em vigília até de manhã e durante todo o sábado percorre todo o município então ele tem dois dias o município então o que nós pensamos você ir de novo na outra sexta-feira novamente no mesmo lugar isso causava um grande transtorno só esse retorno nós perdimos quase duas horas para fazer isso uma BR fica congestionada fica interrompida causa grande transtorno à população então a gente não vê que haja prejuízo ao município pelo contrário o que a gente está tentando é segurança e a procissão pela sua extensão é muito cansativa muito desgastante são 45 quilômetros esse ano vai chegar quase 11 horas de procissão e nós temos que estar no dia seguinte 3 da manhã para preparar a rodoviária então isso tudo existe desgaste físico dos órgãos de segurança dos órgãos de saúde clero diretoria guarda então a gente está pensando um pouco de fazer tudo da melhor forma sem prejuízo para o povo paraense agora então quem mora em Marituba pode fazer o seu momento de oração pode também fazer essa aproximação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré um pouco antes do traslado eu quero dizer que a homenagem feita na sexta-feira anterior ela é muito maior e muito mais bonita do que a do traslado que é só uma passagem da imagem então lá não ela fica com eles eu sei que para todos nós se eu pudesse a imagem de Nossa Senhora passaria todos os dias na minha porta na minha casa mas às vezes a gente tem que compreender toda uma infraestrutura Belém não é igual a 10, 20 anos atrás o número de veículos viaturas caminhões aumentaram então a gente sabe que uma BR interditada por mais de duas horas causa um grande transtorno na população isso sem contar com os romeiros que também acompanham desde a saída aqui da Basílica Santuário justamente romeiros bicicleta pessoa com bicicleta caminhando pessoas que vão até correndo daqui até lá então a gente pensa em tudo isso então o que a gente pede é a compreensão da população ninguém está aqui querendo punir tirar de alguém pelo contrário a gente quer que todos tenham segurança tranquilidade para participar de todas as processões agora com essa mudança em quanto tempo mais ou menos deve ser reduzida a essa processão que é considerada mais longa não ela é mais longa e é tempo e distância a gente tenta esse ano baixar em torno de uma hora nossa pretensão vai chegar por volta das 19 horas para a realização da missa na matriz de Nanideu inclusive o nosso recebido que faz essa missa logo depois ele tem que voltar ir para a sua residência e voltar às 3, meia, 4 horas para começar a rodoviária então tudo isso a gente calcula para que tenha uma tranquilidade para essa movimentação dê tudo certo agora as tradicionais homenagens que acontecem durante o traslado elas se mantêm todas as homenagens inclusive até outras que já apareceram que vão fazer durante o percurso todas são contempladas nenhuma homenagem será tirada do roteiro do percurso e para as demais processões existem mudanças previstas ou não se mantém? não, só duas processões que são todo ano mudam que é a processão da festa que é feita pelas comunidades da paróquia de Nazaré que esse ano sai da Santa Antônia Maria Zacaria na Boa Ventura e a da profissão da Juventude que também todo ano eleita uma paróquia do grupo da Juventude que esse ano foi a Mãe da Divina Providência que vai sair lá da Providência perto da Júlio César e a Romaria dos Corredores que é a mais recente das Romarias ela também tem crescido muito nesse sentido tem crescido muito inclusive não só ela como o ciclista esse ano nós estamos em contato com os grupos que correm que tem esse tipo de atividade na paróquia esse ano também nós temos uma novidade tanto no ano do ciclista como dos corredores nós vamos lançar a camisa oficial dessas Romarias para poder a pessoa guardar de lembrança da recoração é pedido por eles também né então a gente está fazendo tudo para que aumente e incorpore mais essas duas profissões é importante também que as pessoas tenham cuidado e respeitem muito o trabalho da organização porque vocês estão trabalhando há muito tempo para dar conta de tantas profissões que fazem essa homenagem essa bonita homenagem à Mãe de Deus na realidade nosso trabalho acontece a partir de dezembro do ano passado quando nós tomamos posse e a gente vê com muito cuidado todas essas situações porque na realidade cada ano tem outras alterações nas cidades ruas novas mobilidade tudo a gente tem que levar em consideração Belém há 20 anos atrás tinha uma população hoje tem outra então todos nós temos esse cuidado o nosso principal motivo é o nosso principal objetivo não prejudicar qualquer comunidade de qualquer pessoa que queira participar apenas alguns detalhes acontecem para poder facilitar o trabalho da organização com relação a esse traslado para a Nandeua existe uma grande movimentação tanto na Almirante Barroso quanto na BR-316 mas a procissão ainda conta com a compreensão das pessoas porque muita gente para ao invés de reclamar do trânsito a gente vê essa participação também realmente é uma procissão muito longa muitas das vezes as pessoas dizem assim mas por que cortou isso cortou aquilo você imagine 45 quilômetros de procissões em torno de 11 moras de trajeto o povo todo na rua o calor nossa cidade é muito grande então as vezes as pessoas dizem poxa mas por que tão pouco tirar esse pouco mas é porque cada minuto ou distância que a gente economize facilita todo o desgaste dessas pessoas que estão envolvidas porque nós não saímos daqui a partir de 8 horas nós estamos trabalhando para sair o traslado desde 6 da manhã nós estamos aqui com todas as equipes trabalhando para montar a saída da profissão diretor muito obrigada por suas informações eu tenho certeza que as pessoas acabam compreendendo afinal de contas é um momento de fé e não um momento de discussão e de briga com certeza o que a gente quer é que nosso povo tudo seja contemplado peço perdão as pessoas que muitas vezes querem que a imagem passe várias vezes na sua casa como eu gostaria que todo dia passasse na minha mas com certeza ela estará contemplando todos nos mesmos como do ano passado muito bem muito obrigada diretor então é isso fica essa questão da compreensão e claro isso não desmotiva e ainda assim o momento de fé o momento de devoção se torna cada vez mais bonito se você tiver dúvidas quiser mandar sugestões de entrevistas para a gente basta mandar para o nosso whatsapp e a pastoral do turismo realiza a terceira edição do seminário de turismo religioso o evento busca fortalecer as ações de acolhida e planejamento do sírio com relação aos visitantes que vem de fora para Belém o seminário conta com o público de estudantes de turismo serviço social e administração além de profissionais e paroquianos o seminário ele nasceu em 2014 com o objetivo de nós aprendermos mais sobre o turismo religioso sendo que a pastoral ela estava iniciando aqui em Belém então nós não tínhamos muito conhecimento sobre o potencial e os trabalhos que eram desenvolvidos dentro do turismo na região metropolitana então o seminário ele vem principalmente para dialogar sobre essas atividades e o que pode ser feito para melhorar a ideia é fortalecer o turismo durante a festa mariana e dar suporte aos visitantes que vêm para Belém ao longo das edições nós já temos dois projetos que serão apresentados hoje aqui no seminário que são resultado das outras edições como por exemplo o calendário dos sírios no primeiro seminário nós falamos sobre sírios do meu Pará então nós sabemos que tem vários sírios nos municípios mas não temos conhecimento de qual a data o período se vai participantes ou não então essa foi uma questão que surgiu no primeiro seminário e hoje ela vai ser apresentada como resultado já se vai apresentar uma parte do estado que já está feito esse calendário e continua o projeto o secretário estadual de turismo participou do encontro e reconhece o sírio como instrumento gerador de economia assim que passa o ano deste ano já se começa a programar e a planejar o sírio de 2017 é assim que a secretaria de turismo trabalha até porque a participação em feiras em eventos de modo geral exposições palestras material de marketing divulgação promoção uma série de situações não apenas dentro do estado do Pará não apenas em Belém não apenas nos estados brasileiros mas também em alguns pontos fora do país visando efetivamente sempre fortalecer este que é o maior evento turístico e no caso turístico religioso do estado do Pará e o nosso bate-papo de hoje é com uma intérprete paraense que fez do seu primeiro CD uma homenagem para Belém Anamel conversou com Caroline Guimarães o nosso bate-papo musical desta sexta-feira está no ritmo ainda das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém na belíssima voz de Anamel que está aqui ao meu lado da nossa companhia desta sexta-feira muito obrigada por conversar conosco Anamel esse ano você completa 25 anos de carreira oficialmente na realidade Carolina já completei 25 anos no ano passado e nós estamos divulgando esse meu trabalho essa minha trajetória musical que a gente vem trabalhando proporcionando a Belém e valorizando os artistas com canções de grandes compositores como Márcio Montoril Deise Puget Pedrinho Cavalero Lídia Maria enfim e está retratando no meu CD Cheiro do Pará Esse que é o seu primeiro trabalho e você traz canções belíssimas de cantores de autores da terra e de algumas pessoas aqui que tem grande renome como você mesmo falou Márcio Montoril Balcir Guimarães está aqui também Com certeza para nós foi uma grande alegria contar com essa parceria desses grandes intérpretes grandes compositores como Pedrinho Cavalero Márcio Montoril Lídia Maria Deise Puget enfim eu estou muito feliz de ter participado de estar participando e contribuindo com a nossa cultura do Pará com esse CD Música Nós falamos de 25 anos de carreira e ao longo dessa trajetória você tem profissionais que lhe acompanham também que fazem parte dessa carreira com certeza eu não poderia deixar de falar do meu grande companheiro e meu esposo Roberto Magalhães meu percussionista está acompanhando aqui essas canções e o meu grande amigo meu irmão espiritual Pedro Dias que vem lá do Piripiri que já tem mais de 30 anos nessa caminhada que só na minha trajetória musical são 25 anos que ele vem acompanhando a gente no violão e fazendo esses arranjos maravilhosos e também uma outra pessoa que eu tenho uma grande muito uma gratidão é um grande músico Betinho Tainara ele e o Ziza Padilha que fizeram esses arranjos maravilhosos no meu CD Cheiro do Pará e eu fico muito feliz com essa realização com certeza e para quem gosta de Anamel curte Anamel tem novidade já apresentando de 2016? com certeza pessoal se Deus quiser Nossa Senhora de Nazaré valei-nos estaremos fazendo a nossa comemorando o nosso meu primeiro DVD solo gente retratando todos os meus 25 anos de carreira e eu quero contar com a presença de todos vocês inclusive meu fã clube lá de Santa Isabel e as Abelhas E Anamel muito obrigada por conversar conosco foi um prazer enorme eu que agradeço essa oportunidade da Fundação Nazaré e que divulgue que dá esse espaço maravilhoso para os nossos artistas que vem sempre contribuindo com essa gama de artistas paraenses com as nossas lindas canções parabéns Belém parabéns Fundação Nazaré nós é que agradecemos começar o nosso final de semana com essas grandes vozes e se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira e até segunda-feira e até segunda-feira